Música Eu sou Rafael Auríquio, diretor da LPL. A LPL é a empresa de iluminação responsável pelo fornecimento de toda a iluminação do festival. Palcos, plateia, área VIP, tudo o que se refere ao festival e algumas ativações. Aqui nós trabalhamos em cima de um projeto feito pela WBD, pelo Light Designer Terry Cook, que é um estúdio de design de iluminação inglês. Quase seis meses que a gente está envolvido nisso. Há 30 dias montando e agora executando aí os dias de show, os dias de festival para o primeiro The Town, a primeira edição. Eu sou Terry Cook, eu sou o designer de lighting e o principal designer do Woodruff Bassett Design. So The Town is really, really special and I'm incredibly lucky to be the lighting designer for The Town. I work with LPL here, a family-run Brazilian company. Coming here is, it's not work, it's like seeing friends and family. I'm incredibly lucky to have a group of people here at Front of House with me, so it's like Paulinho and Nicolas, from Front of House. And they're really my eyes and ears of the festival. Acho que é um evento que vai crescer muito ainda, tem trazido muitas coisas legais e o trabalho de iluminação está muito refinado também, está muito bacana. Acho que vocês vão poder acompanhar aí pelo canal da Promovil e outras coisas, muita coisa de bastidor, de backstage. Falo do coração do The Town, palco Skyline. Especificamente, a gente está embaixo do palco, onde a maioria das pessoas não vêem o processo, mas é aqui que tudo acontece, é daqui que a gente faz toda a nossa iluminação acontecer, é daqui que a gente passa as informações para os consoles, os iluminadores. É um grande privilégio estar aqui e poder executar novas tecnologias, colocar em prática todo o nosso conhecimento em ação. Então, além de ser uma profissão que eu amo muito, é um privilégio por poder participar efetivamente disso. A LPL tem uma área, um stand aqui dentro, fazendo uma ativação de programação de luz, de operação de luz, para que a plateia possa entender um pouco do que é a operação de luz de um festival, mesmo palco, mesmo setup do palco. Você tem todo o palco com o mesmo console, a mesma luz que você tem aqui, você tem no palco Skyline. Então, se você quiser vir aqui e se sentir o iluminador por uma vez, você é bem-vindo. A estrutura que a gente monta, a forma como a gente recebe os convidados aqui, as bandas, é completamente diferente de qualquer outro festival no mundo, eu arrisco a dizer. Para a gente, está sendo mó legal, orgulho, a gente estar na primeira edição do festival. Espero que tenha muito mais dentro. Trabalhar num festival desse é muito desafiador e muito recompensador, né? Para nós, para o time todo da LPL, para todos os envolvidos. Você vê o resultado disso lindo, aceso, a plateia, a energia, a interação de todo mundo é muito bacana. É isso que motiva a gente. Obrigado.